Audio Jungle E eu sei que muitos de vocês estão esperando o vídeo sobre a Diamante Branco Mas é um pouco complicado fazer teorias sobre ela Então paciência pessoal Enfim, no vídeo de hoje eu irei falar uma teoria bem interessante Sobre uma personagem que muitos acham ela bem genérica E que não tem muita importância para o desenho A incrível Sardonyx Ou Sardonyx, tá? Tanto faz, eu vou ficar variando aqui para agradar as massas E pessoal, essa teoria é bem interessante E eu até fiquei um pouco pássaro de não ter pensado nisso antes E para muitos essa teoria vai ser bem bizarra Mas ela não é tão bizarra quando a teoria do S está em coma de Pokémon Ou então da Rose ser a Diamante Rosa do próprio Estível do Universo Mas então, eu estava procurando algumas pistas para o vídeo da Diamante Branco E acabei percebendo algumas coisas bem interessantes sobre a Sardonyx Que é uma coisa bem óbvia na real Ela é a única personagem de Estível do Universo que quebra a quarta parede Tipo o Deadpool da Marvel ou qualquer outro desses personagens E bom, para muitos essa coisa de quebrar a quarta parede É uma característica ou uma zoeira entre aspas Que a Sardonyx faz por causa da sua personalidade Que é a de uma apresentadora ou comediante de televisão Mas se eu te falasse que ela só faz isso Porque ela é a única personagem que sabe que está dentro de um desenho E eu sei que isso parece loucura Mas até o fim do vídeo você vai acreditar na minha teoria E vai ver que ela faz muito sentido Bom, acreditar não, mas vamos chegar perto Então, será que a Sardonyx sabe que está em um desenho animado? E mano, essa teoria é de explodir a cabeça Então já vai se preparando para o que vem por aí Vamos começar! E antes de começarmos a teoria Eu tenho uma visão incrível para vocês Depois de ter perdido meu almino há uns 3 meses atrás Eu resolvi criar uma nova conta no AminoSU Para vocês interagirem comigo Então se você quiser conversar comigo de uma forma mais direta É só me seguir lá no Amino E aliás, lá você também ficará por dentro de tudo o que está acontecendo Nos bastidores do canal E todas as novidades de estilo do universo o mais rápido possível Então me segue lá O Nick é Senhor Cometa E vamos ver se agora vai dar certo E voltando para o tema do vídeo Para quem não sabe Nós dizemos que um personagem quebra a quarta parede Quando ele fala diretamente com o público Alguns personagens da cultura geek fazem isso Como Deadpool e o Homem-Aranha nas animações da Marvel E no universo dos cartoons Isso também acontece Um exemplo desses personagens É o Lincoln De The Lord House Ou então o Coober Que é um ser místico, entre aspas Do universo de Hora de Aventura Bom, pelo menos é o que diz a Wiki E se olharmos bem Na maioria dos desenhos animados Podemos encontrar um personagem que quebra a quarta parede Mas e em Steven Universo? Bom Isso já aconteceu algumas vezes no desenho Como na vez que o Rosie Quartz olha para a câmera Quando o Steven está lendo o livro do Buddy Lá na quarta temporada Ou então Quando o Steven e seu pai vão para a Coreia E veem alguns storyboards do desenho Como se eles estivessem no estúdio de animação do Steven Universo Eles não falam com o espectador nesse momento Mas de certa forma Ele interagiu com o nosso mundo E claro Em quase todas as aparições da Sadonix Ela também faz isso Tipo, interagir com a gente E essa, entre aspas É a graça da personagem Ela ter personalidade de uma apresentadora de top show Mas Por que ela tem essa personalidade? Por que ela faz isso? E aí que entramos na teoria Bom Eu acredito que a Sadonix saiba de tudo Por causa dos seus poderes Na verdade Um dos seus poderes Esse poder Seria o resultado da junção das habilidades De observação da pérola E a visão do futuro da Garnet Pense bem A Garnet já podia ver o que estava na frente do seu tempo Todas as possibilidades Tudo Mas quando a pérola também conseguiu esses poderes Graças a Sadonix Ela percebeu que tinha algo a mais Que não estavam enxergando Mas só ela Que estava na Sadonix Conseguia ver Que seria a quarta parede Vamos colocar isso entre aspas também Porque a quarta parede não é uma coisa física E isso é bem louco de se acreditar Mas eu acabei pensando isso Depois de fazer uma maratona de Doctor Who Que pra quem não sabe É uma série de viagem no tempo e tudo mais E mano Quem assiste Doctor Who Fica realmente muito pensativo sobre o universo Então quando eu vi a Sadonix Meu Deus Eu automaticamente criei essa teoria do nada E eu também me inspirei um pouco Nas histórias clássicas do Deadpool Aliás A história atual do Deadpool Pois nos quadrinhos Ele tem um motivo para quebrar a quarta parede E eu vou resumir isso rapidamente Bom O Deadpool já era bem louco Por causa das experiências que fizeram com ele Então o Professor Xavier Lá dos X-Men Tentou curar a mente louca dele Usando seus poderes Mas acabou só piorando as coisas E quando o Deadpool ficou ainda mais louco Ele percebeu que todo o universo dele Na verdade era um story em quadrinhos E por incrível que pareça Isso faz sentido Nenhum personagem quebra a quarta parede Antes de saber que ele está Em uma forma de entretenimento Então foi isso que eu pensei para a Sadonix Na primeira vez que a Garnet e a Pérola se fundiram Ela percebeu que estava dentro de um desenho Mas óbvio que pode ter demorado um pouco Para ela perceber isso e tudo mais Mas isso não é muito relevante Enfim Depois de a Sadonix perceber que é um desenho Ela começou a agir daquela forma Extrovertida e amostrada Tudo isso para entreter o público Ah cometa Essa história está muito louca Se a Sadonix faz isso Porque a Garnet e a Pérola Não se amostram para o público Bom Eu sei que essa história está maluca Mas pense bem Talvez a Sadonix tenha escondido Isso da Garnet e da Pérola E eu acho que isso é possível Afinal a Sadonix é o único ser Uma única entidade Ela pode simplesmente Querer guardar essa memória só para ela Ou então A Garnet e a Pérola sabem que estão em um desenho Mas não falam para ninguém E talvez elas nem se importem com isso Cara que viagem essa teoria Enfim Vamos ver algumas coisas que comprovam Que a Sadonix sabe que está em um desenho Primeiro vamos observar o seu bordão A primeira vez que ela falou isso Foi no episódio 11 da segunda temporada Na sua incrível entrada triunfal E quando ela fala isso Realmente foi sentido Pois estava de noite E era uma frase perfeita para aquele momento Mas se olharmos no episódio Conheça sua fusão Ela fala isso O mesmo estando de dia Pode prestar atenção Antes de entrarem no templo O céu está claro E quando eles entram para o show de mentira dela Ela cumprimenta todos com a boa noite Mas por que ela falaria isso O mesmo estando de dia Bom A explicação mais lógica É que o show de mentira da Sadonix Se passaria de noite Assim como o nome do programa sugere Mas será que realmente é isso? Bom Não sei se vocês sabem Mas os episódios de Tivro Universo São um estreado nos Estados Unidos A noite Então Será que a Sadonix fez isso propositalmente? Caramba Que viagem Em outro momento nesse episódio A Sadonix fala Que o público dela tem que comprar os bonecos Dos personagens de desenhos E se não comprarem Ela provavelmente vai sair do ar Óbvio que com um tom sarcástico E bom Quem joga Bendy e ele tem Ink Machine Já sabe do que eu estou falando né? Se um boneco de um desenho não vende O personagem desse boneco é cortado do elenco Ou então suas aparições são incrivelmente reduzidas Então a Sadonix estava falando aquilo Para nós que estávamos assistindo E na primeira aparição Ela mesma fala que Você tem que deixar a Garnet e a Pérola junto Para ela aparecer Tipo se a gente tiver saudade dela É só deixar a Pérola e a Garnet juntas Como que se ela quisesse aparecer mais Para que não seja cortada do desenho Outro momento do episódio É mostrado uma cena da Alexandrite lutando com a Malakita E lá Aparecem outras coisas bem convenientes Na parte inferior do vídeo Está escrito Cenas concedidas pela Cartoon Network Obviamente para querer evitar problemas E tirar cenas de outros episódios antigos Sem autorização da Cartoon e exibir novamente Mano essa história está muito louca Mas pior que faz muito sentido Na real Eu acho que essa teoria pode até ser verdade Mas é bem provável que a Sadonix seja mais uma piada Entre aspas Do que uma personagem com esse poder Podemos ver que ela sempre está fazendo coisas legais para a câmera Inclusive falando que quebrou a quarta parede Mas provavelmente essa teoria é uma daquelas bem viajadas E que nós nunca saberemos se é verdade ou não Enfim Como eu estava no modo filósofo quando eu pensei essa teoria Provavelmente eu me empolguei um pouco nos detalhes Mas fica aí esse vídeo para vocês E já vou falando que eu irei tentar postar mais vídeos de teorias aqui no canal Com menos de um mês de intervalo entre eles E como essa teoria foi bem viajada Não precisa nem deixar o like no vídeo Só se você realmente começou a acreditar igual eu Tipo, quando eu ver a Sadonix Eu provavelmente vou pensar que ela quebra a quarta parede de propósito Comente aí alguma coisa destruindo essa teoria Não sei se que tenha sido se inscrever no canal se você não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!